Música Governo Safute e ação Batimaru Ansiranebe envolve o confronto em Portugal. Vice-Primer-Ministro Mariano Assanami Sabino, atualmente ação Nolar Antristi, o ação Timaru Ansiranebe, Macalo Confronto e a fato em Sagrado Santuário Nossa Senhora de Fátima, Portugal, também o ação refere a Fueron Timor-Leste, Nimas e Niamundo, na comunidade maioria religião católica. A assanami afirma que o governo Timor-Leste, o Ministério do Negócio Estrangeiro e a Cooperação, a reunião com parte relevante, o defute ação Batimaru Ansiranebe envolve a ação crimineia. O Ministério do Negócio Estrangeiro e a uma interministerial encontro para a ação concreta para a situação. O Ministério do Negócio Estrangeiro, se for anúncio, se for saída, intervenção do governo também não cabe para o Ministério do Negócio Estrangeiro nem para a competência. O Ministério do Negócio Estrangeiro e a intervenção também não há opinião, não há opinião, não há opinião, se for a concreta para a ação. Líderes da Sãfão, Nemos, Russo Batimaru, Uansiranebe, Dadao Nenia e Rai Leur, atua tudo a raloc nebedia no respeito e mania lei. Isso acontece, se for a gente acordar o santuário, a fóia, 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 a consciência, a fóia, 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 a entre Timorão e a Fátima, Portugal, acontece e a Lourão Rua Fulangné resulta Ida Maté na entolo canec toda, non na rua canec man. Agustin da Costa, Romaldo Neves, XMN.